Olha aí, ó, já são 30 anos de mercado e exatamente nesse mesmo local há 28 anos, porque eles têm sede própria. Essa é a Autopolo Veículos, aqui na Vitor Ferreira do Amaral. E eu te falo que aqui é uma baita de uma loja de semi-novos, carros revisados com toda a garantia pra você, cliente shop tour. E multimarcas, Iria, sempre com ofertas como esse Peugeot 2005, esse, não é? Esse mesmo, 1.4, completa esse carro, tô fazendo com uma entrada de 3,748 vezes de 4,88. Muito bom isso, viu? O exemplo dele também, esse Gol, o G4, esse vermelho, 2008? É um trend, né? Vem com vidro, trava, ar quente, bonito carro, tô fazendo com 3,8 de entrada, 48 vezes de 4,8. Muito bom isso, tá bem bacana, Motor Flex mesmo, esse carro. O que você tem mais lá à nossa frente é um Fiesta, Jair, esse é um hatch? Um Fiesta hatch, super promoção, tô fazendo por 2,900, você financia também com 4,900 de entrada, 48 vezes de 5,39. Carro completo, bem bacana pra você, cliente shop tour. Agora eu vou te falar daquele mini file ali, esse é um 2005, esse vermelho, não? 2005, muita economia nesse carro, você vai levar ele hoje por 14,900, só uma pequena entrada de 4,248 parcelas de 3,77. Tô vendo daqui, ó, CRV, tô vendo Santa Fé, tô vendo Fiorino, tô vendo ali Kombi, Celta, Gol G5, estoque bem legal pra você, cliente shop tour. Autopolo, veículo, você tá aqui na Vitroferro do Amaral? 190, no alto da 15. E o telefone qual é? 3,362, 0202. Tem correndo pra cá, Autopolo. Ligue pra gente. É isso aí.